Ele já tá saindo super a cor, então não rolou não. Ah, e essa aqui é sempre a minha melhor compra. Então tudo certo, 50% da taxa, e é isso. Oi, como vocês estão? O vídeo de hoje é uma continuação do último de comprinhas da Shein, que eu mostrei roupas que eu comprei, e hoje eu vou mostrar acessórios e outras coisas que eu comprei. E também vamos falar sobre aquela taxa de quase 200 reais que eu tive. Vamos falar de novo sobre isso, pra eu poder falar pra vocês o que eu descobri com o tempo, e como que eu fiz pra ter metade dessa taxa de volta. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, já comenta aí embaixo, caí de paraquedas pra eu poder saber. Seja muito bem-vindo, já se inscreve aí no canal. E se você ama esses vídeos de comprinhas da Shein, já deixa seu like, me ajuda muito a divulgar esse vídeo. E bora pro vídeo! Vamos primeiro falar das comprinhas, que é a parte boa, não é mesmo? E aí no final eu falo sobre a taxa e explico pra vocês mais ou menos o que eu acho sobre tudo isso, e como que eu vou ter metade da taxa de volta. Mas primeiro vamos falar de comprinhas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, e vou colocar na parte de cima o valor que tá hoje no site, se ainda tiver disponível. E na parte de baixo eu coloco quanto que eu paguei. Porque quando eu fiz essa compra, eu tinha vários cupons acumulados, vários descontos, pontos e tudo mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre como que eu faço algumas dicas pra poder comprar nesse site e ter descontos. Vou linkar aqui em cima, pra você ver depois se você não viu esse vídeo ainda, que lá eu explico mais ou menos como eu faço pra ter esses descontinhos a mais. Então vou botar os dois preços pra vocês verem quanto que eu paguei. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é este colar aqui, que é tão bonitinho. Eu queria muito um colar que tivesse um coraçãozinho assim. Queria muito uma gargantilha assim, que tivesse só um coraçãozinho. E aí essa aqui veio com dois, então tem essa parte de cima aqui e essa parte de baixo. E eu achei muito bonitinho. Foi muito barato e assim eu tenho usado direto e ainda não me deu nenhum problema. Tipo, não saiu a cor nem nada do tipo. Então eu acho que super valeu a pena. Eles têm muito mais coisa dourada do que coisa prata. Eu sou da prata, eu não consigo ficar usando muito dourado. Eu realmente prefiro usar coisas pratas, mas eles têm muito mais coisa dourada do que prata. Mas esse aqui, se eu não me engano, eu acho que ele tem os dois. Eu acho que tem tanto prata quanto dourado. E eu achei que o preço valeu super a pena. Até porque é uma coisa meio específica que eu queria. Não tava achando em outros lugares. E aí eu achei aqui. E eu achei muito bonitinho. E eu comprei outro colar também, que é esse aqui. Então ele fica assim. Achei ele bem bonito. Quando eu comprei, eu só achei que ele era um pouquinho menor. Ele é um pouquinho maior do que eu achava. E ele tem esse pingente. Eu achei ele bem bonito. Ele é dourado. E tem essas estrelinhas. Também não me deu nenhum problema. Ainda não usei muitas vezes, de verdade. Eu acho que eu só usei uma vez. Mas assim, por enquanto, ainda não saiu a cor, nem nada do tipo. Eu achei ele bem bonito. Eu acho que o preço super vale a pena também. Então, colares é uma coisa que eu acho que vale a pena. Até porque não existe tamanho, não é mesmo? Qualquer colar caberia em você. Então você não tem que ficar preocupada com o tamanho. Então eu acho que colar vale bem a pena comprar lá. Porém, uma coisa que eu me arrependi um pouco de comprar lá. Foi anel. Eu já tinha comprado um anel no site, na verdade. E aí eu decidi comprar esse outro kit aqui. Ele coube, deu super certo. Só que ele tá saindo a cor completamente. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ele já tá saindo super a cor. Então, não rolou não. Ó, só pra vocês poderem verem melhor. Ele é assim, tá vendo? Vem cinco anéis. Eu tô com quatro. Só que nem sei onde foi parar o outro. Mas eles são assim, bem fininhos. Era bem como eu queria mesmo. Em termos assim, de parecer com a foto. Seu que realmente tava lá é igualzinho da foto. Só que ele tá saindo toda a cor. Já tá ficando meio cobre aqui. Então, não curti tanto. Eu usei ele, tipo, duas vezes e já tava saindo a cor. Então, não foi tão legal. Não sei se todos os anéis que você comprar deles vai acontecer isso. O preço realmente foi muito barato. E se ele não tivesse saindo a cor, eu teria gostado. Não é aquela qualidade de, nossa, uma joia. É bem bijuteria mesmo. Mas, eu teria gostado. Só que, como está saindo um pouco a cor, daí eu não curti tanto. Não sei se todos os anéis do site são assim, mas esse que eu comprei está saindo a cor. Se você já comprou o anel no site, comenta aqui embaixo se o seu saiu a cor pra gente poder saber. Mas, eu não curti tanto. Outra coisa que eu comprei foram esses dois arquinhos aqui que eles vêm combinando. E, gente, eles são muito bonitos. Eles têm milhões de pedrinhas. Milhões de pedrinhas mesmo. Só que, quando você aperta, é como se a pedrinha fosse... Como é que eu vou explicar? Como se tivesse, tipo... Ela não é tão dura. Não sei explicar, ok? Porém, eu achei linda demais. E uma coisa que eu amei nesse arquinho, é que ele não é aquele arquinho que mega aperta a cabeça, sabe? Então, ele fica, tipo, bem direitinho na cabeça. Mas, ele não fica me apertando. E isso é bem legal pra você não ficar com dor de cabeça. Então, assim, eu sinto que eu estou de arquinho. Mas, não é aquele arquinho que fica me apertando o dia inteiro e me deixa cheia de dor de cabeça no final do dia. Ele é aquele arquinho bem maleávelzinho. Então, eu amei. Ele é só um detalhezinho. Mas, eu achei lindíssimo. E, amei as duas cores. Essa aqui é mais pro rosinha, meio prata. E o outro é um cinza meio pretinho. E eu gostei bastante. Acho que vale super a pena. Eu achei o preço muito bom. Tem muita tiara na Shein. Se você tá nessa fase de arquinhos e tiaras como eu, tem muita coisa linda por lá. E eu acho que vale super a pena. Outra coisa que eu acho que tá todo mundo comprando são essas faixinhas de skincare. E eu amei essa aqui muito. Ela tem uma qualidade muito boa. Ela é super macia. E elástica. Então, eu gostei bastante. E aí, você fica com esse nozinho aqui na cabeça. E aí, aqui tá falando... Cool enough studio. Como eu não queria ficar com isso aqui aparecendo. Que eu não curti tanto. Eu simplesmente virei ele assim. E aí, ele fica assim. E não aparece. Então, eu uso ela assim. Achei muito bonita. Acho que também vale super a pena comprar essas faixinhas por lá. Eu sei até que tem outros sites da China que vendem. Mas, às vezes, os outros sites demoram ainda mais. Então, esse aqui eu confio. Eu sei que vai chegar. E eu acho que a qualidade dos produtos é boa. Então, acho que pelo preço, valeu super a pena. Eu tenho usado direto essa faixinha, inclusive. Então, se você está na busca de faixinhas de skincare. Eles têm muitas. Muitas. Muitas mesmo. Então, dá uma olhada lá no site. Que eu acho que o preço vale super a pena. Outra coisa bem aleatória que eu comprei. Foi essa faixinha aqui. Que é uma faixinha pra você malhar. Eu tenho malhado direto em casa. Então, agora que eu tô malhando em casa. Não dá pra, tipo... Não tem aparelhos ou coisas do tipo. Eu tenho gostado bastante de malhar em casa. Desde que a pandemia começou. Então, eu comprei a faixinha. Pra poder fazer alguns outros exercícios. E eu achei ela ótima, tá? Não sei muito como ela seria ruim. Mas... Ela é ótima. Mas, assim. Acho que se você tá malhando em casa. Vale a pena ter uma faixinha dessa. Porque dá pra você fazer vários exercícios diferentes. E também dá pra você intensificar o exercício que você já estava fazendo. Então, gostei bastante. Eu estava na procura. E aí, eu aproveitei que tava fazendo essa compra no Shein. Vim a faixinha e decidi comprar. Eles, inclusive, estão com várias coisas assim, tá? De elásticos, malhar e coisas do tipo. Então, se você decidiu ser meio fitness aí na pandemia. Dá uma olhada também. Que eles têm umas coisinhas assim. Uma coisa que eu comprei. Que eu queria muito comprar. Eu tava, tipo, atrás disso há muito tempo. Eu vi pela primeira vez no site deles. E aí, quando eu fui comprar, estava esgotado. Aí, eu falei. Tá, tá bom. Aí, eles botaram de novo no site. Aí, quando eu fui comprar, estava esgotado. Então, toda vez que eu ia fazer uma compra no Shein, esse produto estava esgotado. E aí, finalmente, eu consegui comprar. Que é esse negocinho aqui. E ele é um separador de cílios. Então, são várias cerdinhas de metal. E aí, você simplesmente vem aqui nos seus cílios e separa eles. No começo, eu achei que não tava fazendo muito efeito. Mas, depois eu consegui mais ou menos entender como é melhor você fazer isso. Então, eu gosto de passar o rímel. Eu espero em cima de um dinho. Pra ele não tá tão molhado assim. E aí, eu vou lá e puxo. E ele realmente separa os cílios. Não é nada assim. Nossa, que bizarro esse efeito. Meu Deus. Ele não alonga os cílios. Nem nada disso. Mas, às vezes, quando eu tô passando máscara. Às vezes, os cílios começam a ficar todos juntos. E me dá muita agonia. E aí, eu vou com ele. E os meus cílios ficam bem separadinhos. Então, eu gostei bastante. Assim, precisa ter isso? Óbvio que não, gente. É uma daquelas coisas, assim... Inútil, mas útil, sabe? Que você fala assim, cara. Eu não acredito que eu comprei isso. Porém, é útil. Isso é uma dessas coisas. Eu acho que se você gosta muito de maquiagem. Gosta dos seus cílios bem separadinhos. Vale a pena. Ah, e essa aqui é sempre a minha melhor compra. Pincéis de maquiagem. Cara, os pincéis da Shein. Me conquistam muito. Primeiro, porque eles são muito bonitos. Muito bonitos. E me chamam muita atenção. Porque quando você vai comprar pincel em loja aqui, é difícil você ter um modelo que não é aquele preto normal. E aí, você paga caro por um preto normal. E a Shein tem vários pincéis super diferentes. Muito, muito, muito bonitos. E a primeira vez que eu comprei, eu fiquei impressionada com a qualidade do produto. E aí, eu decidi comprar mais pincéis. E aí, eu comprei esse kit aqui, que eu estou apaixonadíssima. Ele tem tipo um cristalzinho na ponta. E eu achei lindo. Ele é meio furta-cor, assim. Então, vai batendo a luz, vai mudando a cor dele. E eles são assim. Então, eu gostei bastante. Achei que o kit é bem completo. E eles são lindíssimos. Fora que as cerdas são muito, muito, muito macias. Então, assim, eu acho que super vale a pena. Não é um pincel mega profissional. Nada do tipo. Mas, assim, super me atende. E eu acho eles muito bonitos. Eu gosto de ter vários pincéis. Então, eu vou continuar comprando pincéis da Shein. E aí, não só vou continuar comprando, como eu comprei jamais. Esse aqui, eu não usei ainda, porque eu estava esperando mostrar para vocês. Mas eu estou encantada. Primeiro que todos eles vêm sempre bem embaladinhos, assim, para proteger as cerdas. Então, você tira a redinha e tira esse plástico de... Plástico de... Tira o plásticozinho de baixo. E aí, ele é assim, todo rosinha. Gente, é muito bonito. Muito bonito. E as cerdas, de novo, super macias. Então, assim, eu estou bem apaixonada. Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou designer. Então, tudo eu compro porque eu acho bonito. E aí, esse pincel esteticamente me agrada. Então, por isso que eu comprei. Mas, eu acho a qualidade muito boa. Inclusive, esse aqui, acho que é dos três que eu comprei. Eu acho que a qualidade é a melhor. Do negocinho de segurar. Então, achei que valeu super a pena. Então, vieram todos esses pincéis. E, gente, eu estou bem apaixonada. Eles são muito bonitos. E a qualidade é muito boa. Isso é uma coisa que eu fiquei muito impressionada na Shein. Que eu não esperava. Porque tem muitos pincéis de todas as cores que você puder imaginar. Vários modelos diferentes. E são coisas que eu, sinceramente, não encontrei muito em lojas aqui no Brasil. Então, eu gostei bastante. Acho que tem uma qualidade muito boa. Mas, de novo, não é assim... Não é que nem um pincel da MAC, tá? Tipo, não é um pincel mega profissional. Mas, eu achei a qualidade ok. Pra você poder usar no seu dia a dia. Eu acho bem ok. E é uma coisa que eu gosto muito. Ter vários pincéis. E pincéis bonitinhos. Então, pra mim, valeu super a pena. E eu vou continuar comprando pincéis na Shein. Então, se você gosta de pincéis diferentes, assim... Eu daria uma super olhada. Até porque o preço é muito bom. Normalmente, quando você vai comprar pincel aqui no Brasil... Eu sempre vejo na faixa de R$150. E é aquele preto básico normal. Então, assim... Pra mim, R$50 nesses bonitinhos valeu super a pena. E nessa compra, eles me mandaram um brinde. Então, eles me mandaram essa bolsinha aqui. Na verdade, eu podia escolher entre essa bolsinha e uma eco bag. Mas, eu gostei muito dessa bolsinha. E ela vem com um pingentinho, assim, de florzinha. E você pode colocar moeda ou o que você quiser. Então, eu achei bem legal eles mandarem brindezinhos. Porque a compra foi grande, não é mesmo? Então, eles mandaram esse mimo aqui. Achei isso bem legal. Espero que eles continuem fazendo. Então, de todas as compras, eu acho que eu gostei de tudo. A única coisa que eu, talvez, me arrependa é o anel. Não porque eu achava que ele, tipo assim... Ah, eu achava que era um mega anel e é meio bijuteria. Não, eu já sabia que era bijuteria. Mas, porque saiu a cor na segunda vez que eu usei. Não sei se é em todos os anéis. Talvez, mais pra frente, eu compre outro pra poder testar. Mas, foi a única coisa que foi meio chato. De resto, eu gostei de tudo. Achei que tudo valeu muito a pena. Essa parte da Shein tem chamado muita atenção. Eles têm muita coisa de decoração de casa. Tem várias coisas de Natal agora também. Várias coisas de cozinha. Então, tem umas coisas... Sabe aquela coisa meio... Que nem aquele negócio de separar cílios? Que você fala assim... Nossa, não acredito que eu vou comprar isso. Mas é muito útil. Tem várias coisas assim. Que você fala... Gente, eu nem sabia que isso existia. Mas isso é muito útil. Então, tem várias coisinhas assim. Dá uma olhada. A parte de papelaria também é incrível. Incrível. Dá vontade de comprar tudo, gente. Mas, vamos falar agora da parte da taxa. Então, no outro vídeo, eu falei pra vocês que eu tinha sido taxada em R$170. E aí, choveu de mensagem aqui embaixo falando... Taísa, como assim? Meu Deus, e a minha compra? Como é que eu sei se eu fui taxada? E eu acho que foi peso. Eu acho que foi número... Então, vamos falar sobre tudo isso. Porque eu sei que várias de vocês também estão passando por isso. Então, vamos lá. Primeiro, como você sabe que você foi taxada? Eu descobri que eu fui taxada, primeiro. Porque eu sempre fico acompanhando a compra lá pelo app da Shein. E aí, ficou demorando um pouco mais. Normalmente, a compra da Shein aqui pra minha casa, que é no Rio de Janeiro, leva de três semanas a um mês. Não passa disso. Então, quando chegou a um mês e não tava mais atualizando lá no app, eu achei estranho. O que você pode fazer também, pra você saber melhor, é pegar o código que tá lá e jogar no site do Correio. E foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a achar estranho que eles não estavam atualizando, eu peguei o código de lá e joguei no site do Correio. E quando você joga no site do Correio, ele vai te dizer alguma coisa tipo... Está preso na alfândega? Na alfândega para revisão? Alguma coisa do tipo. Eu vou tentar colocar aqui uma foto pra vocês verem o que que tava escrito. E aí, quando eu vi essa mensagem, eu falei... Puts, fui taxada. E aí, no próprio site do Correio, você pode clicar pra poder ver a taxa e poder pagar a taxa. E assim que você pagar a taxa e cair lá no sistema deles, a sua compra é liberada. Demora uns dias, tá? Ela não é liberada logo de cara. Demora uns dias e aí eles liberam e aí a sua compra vem. O que que eu fiz? Eu queria muito a compra. Então, assim, eu fui taxada em R$170,00. Olhei, quis chorar. E eu falei... Tá, mas mesmo assim eu quero. Você pode não querer, ok? Você pode entrar em contato com a TIM e falar que foi taxada e não quer a compra. E aí eles, eu acho que vão te reembolsar o valor total e a compra vai voltar lá pro armazém deles. Você pode não querer. Mas, no caso, eu queria bastante de coisas que eu tinha comprado, até porque eu comprei várias coisas que eu realmente queria. Então, eu decidi pagar a taxa e falei... Tá, depois eu resolvo sobre a taxa. Então, eu paguei a taxa e demorou um tempinho ainda pra eles liberarem. E eles liberaram e chegou a compra aqui em casa. Depois disso, eu já tinha mandado, na verdade, uma reclamação pelo Reclame Aqui. Porque não tava atualizando no app. E eu nunca tinha sido taxada antes, então eu não sabia exatamente o que fazer. E eu já tinha feito uma reclamação por lá. E eles já tinham me respondido no Reclame Aqui. Olha, dá uma olhada lá no site do Correio se você não tá sendo presa lá na alfândega, se não tem a taxa e tudo mais. E se você for taxada, a gente dá 50% da taxa. Então, a gente arca com 50% da taxa. E me deram um e-mail pra entrar em contato. Eu entrei em contato com o e-mail, mas eles não me responderam por lá. E aí eu descobri que dava pra você fazer isso pelo site. Então, o site tem uma partezinha, vou colocar aqui do lado, tem uma partezinha de robô. E aí você vai colocar lá que você quer falar sobre taxas e tudo mais. E aí eles perguntam alguma coisa sobre fazer manualmente. E aí sim, você vai fazer uma reclamação lá. Não é uma reclamação, é tipo uma... É tipo um pedido pra eles verem essa parte de taxa. E aí eles vão te responder que ótimo, eles fazem 50% sem problema. Eles só vão te perguntar se você quer colocar os créditos no site da XIM pra você poder fazer outra compra. Ou se você quer que devolvam pro cartão que você comprou. Se você quiser que devolvam pro cartão que você comprou, leva 15 dias. Se você quiser que coloquem no crédito lá da XIM, leva 24 horas e eles já colocam direto. Eles respondem rápido e levam tipo menos de 24 horas pra responder. E foi a melhor forma que eu encontrei de fazer isso. Então, tudo certo, 50% da taxa e é isso. Achei bem legal da marca eles arcarem com 50%. Porque assim, a culpa da taxa não é deles. A culpa da taxa é da ufândega. Então, eles não precisariam fazer isso. Mas eu entendo que a marca vê que isso seria um empecilho das pessoas fazerem uma compra. E assim, eu sabendo que a marca entra com 50%, eu continuaria comprando. Então assim, eu acho que vale a pena ainda. Mesmo com a taxa. Aí vamos lá. Gente, se você fez uma compra e você tá esperando aí pra chegar e ver se você vai ser taxada, eu juro que eu torço pra todas vocês, pra vocês não serem taxadas. Eu fiz 6 compras no site e eu só fui taxada em uma. Várias pessoas num outro vídeo comentaram aqui embaixo o que elas achavam que tinha acontecido pra eu ser taxada. E de tudo que eu conversei com todas vocês, várias pessoas contando aqui embaixo de como elas foram taxadas, a gente percebeu que é sorte. Não tem outra explicação. Por quê? Não é por item. Ai, Thaisa, é porque você comprou muitos itens. Eu fiz compras muito maiores que eu não fui taxada. Tanto de preço, quanto de peso, quanto de valor. Então assim, o valor era mais caro. O peso era mais alto. A quantidade de itens era mais. E eu não fui taxada. Então não faz sentido ser ou por peso, ou por quantidade de itens. Nada do tipo. Nem por tipo de coisa que eu tô comprando. Porque eu já comprei várias coisas diferentes. Já comprei acessórios, já comprei roupa e não tinha sido taxada. Então sinceramente, eu não acho que é por peso. Nem pelo valor da compra. Nem quantidade de itens. Nada disso, tá? Eu acho que realmente é sorte. Infelizmente, eu acho que eles abrem um container. Tem várias coisas lá dentro. E aí eles vão escolhendo alguns pra poder taxar. Porque eles não vão conseguir ver todos. Então eu acho que eles dão uma olhada em alguns. E aí taxam alguns. Então se você foi taxada, infelizmente foi um pouquinho de falta de sorte mesmo. Então de seis compras que eu fiz, eu fui taxada em uma. Pra você ver mais ou menos aí como é que é. Mas tem várias pessoas que foram taxadas na primeira compra. E tem várias pessoas que comentaram que nunca foram taxadas. Já fizeram várias compras. Então é realmente questão de sorte. Mais uma coisa que você pode fazer, caso você seja taxada. É pedir os 50% de reembolso pra Shein. Isso aí já me garante que eu vou continuar comprando. Porque como eu falei no outro vídeo. Mesmo com a taxa, eu ainda acho que as coisas valeram muito a pena. Porque eu paguei 30 reais numa calça de moletom. E se eu fosse comprar essa calça numa loja normal de departamento. Eu ia pagar 150, 200 reais. Então só nessa calça eu já acho que valeu super a pena. Então ainda acho que mesmo com a taxa vale a pena. É claro que a gente prefere não ser taxada. Vale muito mais a pena se você não for taxada. Porém, mesmo com esse risco de taxa, eu vou correr esse risco. Inclusive estou pra fazer mais uma compra. Que talvez seja a última compra desse ano. Mas tem umas coisas bem legais que eu quero comprar ainda. E aí caso aconteça de eu ser taxada. Eu já sei que a marca me garante 50% dessa taxa de volta. Então eu acho que vale super a pena. Se a sua compra está a caminho, eu realmente torço e espero pra que você não seja taxada. De verdade. Mas caso você seja, pede 50%. E eu ainda acho que vale super a pena. Então por hoje é isso. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre a taxa da Shein. Qualquer coisa me deixa aqui embaixo que a gente conversa. E conto também se você já fez compras lá no site pra gente poder conversar depois. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos continuar tendo compras em breve. Inclusive estão saindo alguns vídeos de compras de maquiagem da Shein. Se você não viu, a Shein tem uma marca de make agora que é a SheGlam. Tem vários vídeos no canal sobre isso. Vou linkar aqui em cima se você não viu ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você não deu o like ainda, deixa seu like me ajudar bastante. Já se inscreve aí no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho